Momento Profissões Unijorge, profissão de hoje, educação física. O profissional deve ter a capacidade de ensinar e produzir conhecimento científico sobre a cultura corporal. Pode-se atuar no ensino básico na área de saúde, em academias, clubes, hotéis, ONGs e como personal trainer. O curso oferece modernos laboratórios e total infraestrutura esportiva, permitindo a interação da teoria com a prática. Unijorge, faça com orgulho. Unijorge